Música O coco vai, rastro não há O passo segue a trilha, é circular Dentro de si, gira a roda, moinho Volta a seguir, feito o andarilho Só a cabeça Girou uma faca No ar, faz o certo Virar o errado Escuridão, o cuvoraz Vai engolir o mundo Regurgitar O campo nil Amanhã come o ontem Hoje o vazio Estou na mira, semente Pó Na cabaça Gerou O segredo O vão Não faz o torto Voltar A ser regra Pérego 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 Pérego